Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui? É o Paulo, galera. E bom, nesse vídeo, eu vi desse aqui pra vocês aplicativo onde você consegue ganhar 5 reais só por se cadastrar, você só vai usar o número de celular, não precisa de essas burocracias enormes que normalmente os aplicativos pedem pra você ganhar e tem como você ganhar muito mais usando ele normalmente. Eu vou explicar pra vocês aqui, vou demonstrar pra vocês ganhando aqui no vídeo e o comprovante de saque no final do vídeo, então é muito importante que você fique pra saber o lucro e tudo mais como você vai ganhar. Lembrando que pra se registrar no aplicativo, o primeiro link aqui da descrição, é o segundo link aqui da descrição no caso, é o link pra vocês registrar, vou deixar nos comentários fixados aqui também pra você estar passando lá e se registrando. E lembrando, rapaziada, que aqui no canal tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, de aplicativos fáceis, que não precisa de muitas coisas pra você ganhar nele, é um aplicativo muito bom, se inscreve aqui no canal que todo dia, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo e também passa no primeiro link da descrição, que é o canal 2, tá bom? Um canal onde eu trago sorteios todos os finais de semana, no caso eu trago sorteio o ganhador, né, todo domingo ou segunda-feira, então é isso, rapaziada, passa lá pra participar, é só comentar no último vídeo que eu postei lá, comente o máximo que você conseguir, que todo final de semana eu posso ganhar do link. Então, rapaziada, espero que gostem do vídeo, tá bom? Lembrando que o comprovante de saque do aplicativo e tudo mais tá no final do vídeo e eu explico pra vocês tudo certinho, então é muito importante que você fique até o final do vídeo. Então é isso, rapaziada, fiquem com o vídeo. Então, rapaziada, no vídeo de hoje aqui eu vim trazer pra vocês o aplicativo onde você consegue aqui ganhar os 5 reais só por se cadastrar, tá bom? São 5 reais só por se cadastrar e tem como você ganhar muito mais aqui dentro dele. Vou explicar aqui pra vocês de início logo como funciona. Pode ver ali que eu tenho um saldo de 446, quando você começar ele vai vir com um saldo de 5, tá bom? Vai precisar de 5, vamos dizer, fichas aqui. Então ele vai vir com 5 fichas ali pra você se você tiver registrado pela primeira vez. Mas, ah, Paulo, me registrei, ganhei os 5, agora acabou, não vou ganhar mais nada. Não é nada disso, tem como você ganhar muito mais convidando pessoas aqui, ó. Você pode ver ali que se você convida 5 pessoas aqui com o seu código de indicação, com o seu link de indicação, como é o link que tá aqui na descrição, a pessoa que se registrar ganha os 5 reais e você vai ganhar também uma indicação e você vai ganhar comissões sobre o que ela recarregar. Mas tem as metas também de convite, onde você convida 5 pessoas e já ganha mais 5 reais, onde você convida 10 e ganha mais 10, mais 30 e ganha mais 50 e mais 50 e ganha mais 80. E vai seguindo dessa forma, quanto menos pessoas você convidar é ao decorrer do tempo, mas você vai ganhar, obviamente, batendo as metas. Então não vão ser ganhos por pessoa, vai ser ganhos por meta, onde você vai atingindo. Chegando aqui nesse 80, nesse 50 convites, ele vai pra outra tela, onde aparece uma quantidade bem maior, dá pra você ganhar até mais 2 mil reais só por atingir uma meta que é muito mais fácil. Então aqui mostra as pessoas que você convidou, tudo mais certinho, as comissões pra você receber e tudo bonitinho aqui. Então entendemos aquela parte ali do indica e ganha, que é uma parte maravilhosa e é o seguinte, se caso você usar os 5 reais aqui dentro, caso você sacar e tiver aí com o valor zerado, tiver com 0, é bem fácil de você conseguir fazer, ter mais dinheiro aqui dentro. É só você vir aqui nessa aba aqui embaixo, nessa aba aqui recarga e você vai aqui escolher a quantia que você quiser colocar de novo. Se você quiser colocar 20, você coloca 20, se quiser colocar 50, coloca 50. Lembrando que quanto maior vai ser o bônus de recompensa que eles vão te dar por recarregar, então é muito mais fácil. É bem indicado que você não retire tudo de uma vez pra você continuar movimentando aqui dentro e indicando pessoas. Mas se você já quiser retirar tudo, pode. Se você quiser, caso você quiser voltar e tiver zerado aqui, só você vir aqui em recarga e colocar a quantia que você quiser. Tem alguns bônus aqui, então é isso. Tudo certinho, já entendemos ali como funciona aquela parte. Tem a aba do saque, né, a aba muito importante, onde você pode retirar pelo Pix, que é a melhor opção de todas, que chega bem rápido e uma taxa bem pequena por transação, então é maravilhoso. Então você vem aqui em sacar, coloca aí as suas especificações da sua chave Pix e eles vão te enviar no mesmo dia e na mesma hora. Então rapaziada, essas aqui são as telas iniciais mais importantes e esses aqui são os métodos. Eu vou explicar nesse vídeo aqui pra vocês o melhor de todos, na minha opinião, tá bom? Um dos melhores é o Pesca. O Pesca vai funcionar da seguinte forma. Pode ver aí que eu tô com um saldo de R$446 e eu vou entrar nesse aqui, o Paradise. A mão que é do meio ali, vamos ver se vai entrar normalmente, acho que é, vai entrar, é só isso pra carregar. Aí, tá abrindo e é o seguinte, quando ele abrir aqui, vai aparecer aqui ó, 3, 4 bosses no caso. Vai aparecer esses 4 bosses e você pode entrar aqui dentro deles pra tá participando, pra você tá derrotando eles. Lembrando que os bosses, eu não recomendo vocês fazerem eles sozinhos. Pode ver ali que eu tô na sala sozinho, porque não tem nenhum, eu tô sozinho aqui embaixo. E tem 4, você pode entrar na sala até com 4 pessoas. Lembrando que essas pessoas são aleatórias, então tem hora que você vai entrar com bastante gente. E quanto melhor, eu diria que é melhor. Quanto mais gente, né, eu diria que é melhor. Porque eles te ajudam a matar e você consegue um bônus muito maior. Então é o seguinte, pode olhar. O boss apareceu, o boss que tá dando 300x, é esse grandão aqui. Se você destruir esse danado aqui, você vai ganhar 300x da quantidade que você gastou matando ele. Então é algo absurdo. Mas como eu expliquei pra vocês, é... Cada tirinho aqui, eu vou explicar logo o intuito aqui pra vocês. Ele vai ficar indo e voltando aqui ó. Cada tiro que você vai dar, vou dar um tirinho aqui só de exemplo pra vocês. Vou dar um tirinho nele aqui, eu sei que não vai matar, mas só pra mostrar. Cada tirinho vai gastar 2... 2... 2 pontos. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Quando você for usar, vai gastar 2 reais. Cada tiro, olha lá. Pode ver, ele gastou mais 2 reais. Então agora tá passando uma onda de tubarões aqui. E caso você quiser aumentar a quantidade de tiros que você vai dar de uma vez, tem como aumentar ali tranquilamente. Então se eu quiser vir aqui e matar esses tubarões, vou aumentar aqui uma quantidade pra 3 e fuzilar esse tubarão aqui. Aqui ó. Matei o tubarão e o tubarão me deu aí os 100 reais de uma vez. Então já foi mais 100 reais. Lembrando que, obviamente, você vai... Pode aparecer que vai diminuir ali, mas quando você abater ele, ele vai te dar a quantia em dobro. Então é muito importante que você preste atenção nesses casos, que é meio por sorte onde você vai matar ele. Então deixa aqui ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir abater esse aqui antes dele sair. Tá bom? Não foi. Então é o seguinte. Ele vai ficar batendo ali e rebatendo, porque não acertaram nenhum peixe ainda. Então você não vai perder. E eu vou aproveitar que esse aqui tá sozinho e vou abatendo. Esses pequenos, eles dão muito menos... Muito menos X, né? Eles multiplicam muito menos vezes. Então deixa eu continuar abatendo esses daqui de cima. Deixa eu ir matando esses aqui. Tentar levar esse tubarãozão grandão aqui. Ó, vou aproveitar que ele tá aqui perto. Quantidade ali. Tá baixando? Aí ó. Foi mais R$180 aqui só por abater aquele. A quantidade não tá subindo tanto, porque eu ainda tô gastando muita bala. Então eu vou tentando aqui na sorte com algum deles. Não é muito bom você focar... Aí ó. Deixa eu parar de atirar aqui. E tá indo mais R$30. Tá subindo mais ali ó. Continuou com R$394. Tá subindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo abater esse aqui ó. Ele foi mais R$150. O peixão ali ó. Deu R$466. Já foi pra R$472. E é o seguinte rapaziada. Obviamente, quanto mais balas você tiver, mais dinheiro você tiver. Mais você vai ganhar. Porque se você tiver só com 5 balas. É... Como... Dois tiros no caso, né? Com 5 reais inicial. Você não vai ganhar tanto por causa que... É o seu dinheiro inicial. O dinheiro mais rápido ali que você vai ter. Tá bom? O servidor caiu aqui. Deixa eu voltar aqui pro lobby. Vou mostrar pra vocês. Mas já teve um lucro aí muito grande. Tá bom? Um lucro aí considerável. Deixa eu voltar aqui. Só pro lobby. Acho que teve problema no servidor deles aqui. Deixa eu ver se a quantia já tá aqui na conta. Esperar carregar ali pra mostrar pra vocês. E é o seguinte. Esperar carregar aqui. Esperar carregar. Eu já vou abrir a pesca lá de novo. Pra já continuar jogando lá com vocês. E tentar fazer aí uns 500 de meta aqui pra nós. Uns 550 aí. É um... É um número muito bom, né? De se conseguir assim. Bem fácil. É uns 200 reais mais fáceis da vida. Só ficar acertando os peixinhos ali muito fácil. Olha lá. Tá com 477 ainda. Então vou tentar abater aqui mais alguns. Deixa eu esperar aqui. Eu gosto muito desse golfinho. Esse golfinho já me deu bastante. Eu confio nele. Então eu vou tentar levar ele embora comigo. Então tem que tomar cuidado pros tiros não acertarem os outros. Deixa eu ver aqui. Ele foi embora esse desgramado. Deixa eu parar de atirar aqui. Parou de atirar. Esperar. Aí ó. Deu mais 9. Deu mais 5. Ele vai recuperando aos poucos. E é o seguinte. Aí ó. Deixa eu ver. Ele voltou. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. O ruim é que as balas vão pegando os outros. Tá bom? Eu queria focar nele aqui ó. Tá vindo mais. É 412. Vou continuar aqui e esperar aparecer mais um danado aqui. Um danado melhor. Então. Deixa eu vir aqui. Já foi mais 6 ali. Opa. Mas tá multiplicando. Vamos ver quanto que vai ganhar. Mais 500x. E foi pra. Deixa eu parar de atirar aqui. 150. Parar de atirar no tubarão. Para. Foi pra 400 e 500. Ele tá recuperando ali. E foi pra 674. Muito fácil. Aqui foi com a 692. Os mais fáceis. Vocês viram aqui. Que eu ativei a mirinha. E fui atirando. E foi de 492. Para 692. Rapaziada. É o boss. Apareceu. Esse boss. E como funciona o boss. Eu já expliquei para vocês. Se eu matar ele. Ele vai multiplicar 300 vezes. O que eu gastei para matar ele. Então. Ele vai ficar girando aqui. Eu não recomendo que vocês gastem. A quantia que vocês ganharam. Para tentar matar ele sozinho. Porque. Quanto tem mais pessoas. É mais fácil de você matar ele. Então. Não compensa muito. Você matar ele sozinho. Porque. É muito difícil você conseguir matar ele. Porque ele tem bastante vida. Então rapaziada. Já foi uma quantia absurda. Aqui que ganhada. Já foi duplicando praticamente. Quase duplicando. Acho que foi com a versão 400. Já estou com 600. Quase 700. Praticamente duplicando. A quantidade que a gente tinha. E é isso rapaziada. Lembrando que o link para o download. Desse aplicativo maravilhoso. Está aqui na descrição. Vou disponibilizar aqui o segundo link. Para vocês baixarem ele. 492. E o saque rapaziada. Está aí na tela da quantidade de lucro. Que eu consegui fazer. Nesse vídeo. Então é isso rapaziada. Fiquem com Deus. É isso. O aplicativo está rolando aqui. Aproveita aqui. Eu se vocês quiserem. Eu trago mais vídeos. Explicando esses outros modos deles. Aqui para vocês. Mas o pesco vocês perceberam ali. Que é maravilhoso. Então é isso rapaziada. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã. E até 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 amanhã.